Ai amor, não vai, eu tenho que trabalhar agora. Não, 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 hoje não. Ninguém tem que trabalhar nessa casa, né? Entra. Você não é o Bob Tila da rodoviária? Tá tocando muito? Tá andando. Andando tanto que você veio aqui pedir seu emprego de volta, né? É que é difícil conseguir espaço, né? O dono da gravadora, ele me sacanima. Eu queria, gravadora só existe pra enriquecer o dono. Vamos abrir uma gravadora? Sério? Bem-vindos a Sensacional Discos. Vocês copiaram o disco que eu tava editando. É cor, né, Cílio? E vocês vão se ferrar de verde e amarelo, todos vocês. Boa noite, Brasil! Sejam bem-vindos ao Toca Discos do Lobinho, onde você escuta os maiores sucessos da Hit Parade! Quando você tá cantando, todo mundo fica grudado em você. O que a gente precisa fazer agora é canalizar esse talento. E eu acho que eu posso te ajudar nisso. Eu investi o que eu não tenho em você, agora é hora de fazer acontecer. Elas estão aqui. O novo fenômeno da música brasileira tá aqui pra ver. Nós não queremos só a sua gravadora. Eu nunca tinha pensado em vender a gravadora. Você não estaria vendendo, Simão, mas conseguindo um parceiro pra toda a vida. Olha como você tá tocando sua carreira. É golpe atrás de golpe, é roubo, é mentira. Se manda o burguês, filho da puta. Quero você nas ruas, nos bares, descobrindo caras novas. Eu não quero o bom, eu quero o foda. Eu não quero o burguês, eu não quero o burguês.